Eu sou profissional de dança de salão, sou aluno do Fórmula e trabalho em sociedade com um grande amigo que também é profissional de dança de salão e profissional de música. E nós decidimos, mesmo eu tendo 20 anos de profissão, e ele também tendo 18, 20 anos de profissão, nós decidimos criar um outro perfil, que é o Dance 360 Graus, para desenvolver o nosso produto digital. E aí a gente viu que a gente tinha tanta audiência individualmente, que a gente estava tendo pouca audiência no 360. Então a gente está meio que sem saber se tenta manter o trabalho no 360 Graus. Interessante. O que traz audiência, quanto que você tem de seguidor? Você mesmo? No meu perfil hoje, mais ou menos 2 mil pessoas. Duas ou 12? Duas. 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 Duas mil pessoas. E no perfil do seu amigo? Por aí também. E no perfil do Dance 360? 97. Então, tá bom. Você sabe por que isso ocorre? Porque um é mais novo que o outro. Mas é interessante a gente manter o 360 ou a gente fazer as publicações do nosso pessoal e encaminhar para o 360? Ó, a verdade é que tanto faz. A grande pergunta que você tem que se fazer, nesse início, não vai ser isso que vai fazer a diferença nem para o sucesso nem para o fracasso. A grande pergunta que você tem que fazer é, se você colocar no seu perfil, o negócio vai ser associado à sua imagem. E o seu companheiro tem que estar bem com isso. Sim, sim. Porque, enfim, se um dia vocês se separarem, não tem como você se separar do seu nome. É, e o engraçado é que ele também fez um outro projeto paralelo chamado 7-8, porque ele também é professor de música. E aí a gente estava desenvolvendo Roberto Dias, 360 graus e 7-8. Aí a gente conversou no final de semana e falou, vamos fazer um só, mas aí eu divulgaria no meu perfil pessoal, ele no perfil pessoal, divulgando 360 graus. É, o fato é o seguinte, tanto faz se você vai chamar de dance 360 ou se vai ser colocado no seu perfil. O que vai definir no futuro dele é a qualidade do conteúdo dele. Tá bom? Então não vai ser isso que vai fazer a diferença não. A grande pergunta que faz o crescimento ou não desse perfil dance 360 ou Roberto é o conteúdo que você posta. E como você já tem um tempinho a mais sendo Roberto do que o dance 360 tem sendo 360, demora um pouquinho a mais. Mas isso é só no começo. Se você tivesse milhões de seguidores aí, eu não sei. Mas... Faria muito. Tanto faz. Tanto faz. Só posta conteúdo, foca no conteúdo. Então a gente pode continuar no perfil pessoal focando, postando conteúdo e compartilhando pra 360 graus, por exemplo. Não, você tem que postar conteúdo no 360, senão ninguém vai seguir. Entendi. Se você postar, continuar postando no perfil pessoal, o que vai acontecer? Elas vão seguir o conteúdo pessoal. Elas seguem o conteúdo que você posta. É porque você também fala uma coisa que pessoas tendem a seguir pessoas ao invés de seguir marcas ou empresas. Então a gente... É, mas... Aí volta a pergunta de novo. É uma empresa de um homem só ou uma empresa de duas pessoas? Essa é a primeira pergunta. A empresa de duas pessoas está confortável com uma pessoa segurar o valor de marca dela inteira no nome dela? Se tiver, tudo bem. É, não. O que eu acho que vai ser a melhor opção é a gente manter a proposta inicial da gente 360 graus e ele ser um especialista que também contribui ao 360 graus. Então, aí você vai chamar de 360 ou vai chamar do seu nome? Inicialmente seria 360. Então, tá bom. Não tem problema. É só você ter clareza. E publica conteúdo em 360, então. Tá bom? Não no pessoal. Não no pessoal. Mas você vai... Onde você publicar que vai ter seguidor? Você pode publicar nos dois, se você quiser. Mas aí você vai ter seguidor nos dois. Às vezes eu fazia... É. Às vezes eu fazia um stories no meu pessoal dizendo que teria uma live em 360 graus pra hora. Você pode fazer isso, mas onde você publicar... E aí eu colocava pro pessoal seguir o 360 graus. E aí, e o feed? O que tinha mais? Onde tinha mais conteúdo? No seu pessoal ou no 360? A gente tava fazendo mais um 360. Aí domingo nós decidimos ir pro pessoal. Entendi. O fato é o seguinte. Onde você fizer o conteúdo, as pessoas vão te seguir. Que as pessoas seguem o conteúdo. Onde tiver mais conteúdo. E, Érico, é errado a gente fazer o mesmo conteúdo nos dois? No pessoal e no 360 graus? É. Pra quê? É, a intenção era tentar levar o meu público que interessa nessa área, o pessoal, pro 360 graus, entendeu? Você já levou, você já convidou os que foram, foram, que não foram, não foram. Ah, entendi. É, não é que os que foram, foram, que foram, não foram. Elas vão, se você começar a divulgar conteúdo 360, no seu negócio, feed, essas coisas assim. Mas se você fizer o mesmo conteúdo no mesmo, pra quê que eu vou seguir os dois? Pra quê, né? Entendi. Já pensou? Eu tô lá no meu feed e vejo o post. Roberto. Aí, três segundos depois, o post, 360. É, aí você fala, ah, na hora você até segue, mas depois você fala, hum, repetido. Aí você para de consumir um dos dois. É, tava mais ou menos. Aí o algoritmo para de mostrar. Entendi, 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 entendi. Entendi, 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 entendi